3, 2, 1, contagem regressiva para começar nosso vídeo de hoje. Vamos falar sobre isso, sobre a questão de tempo. Quanto tempo você ainda tem para gastar com os seus filhos? O tempo está correndo e talvez você seja como muitos pais que dizem que não tem tempo. Fica comigo até o final desse vídeo. Se gostar, deixa teu like aqui embaixo e a gente vai conversar sobre isso. Olá, meu nome é Rogério Paiva 5 e hoje vamos falar de mudança. Eu quero apenas falar, mas eu quero ouvir o meu filho. É muito comum as pessoas hoje falarem que não tem tempo. Você sempre ouve as pessoas, e aí como é que está a vida? E as pessoas falam, corre, corre, estou sem tempo para nada. E isso se reflete também na criação de filhos. Muitos pais estão muito ocupados e quando os filhos chegam para os pais para conversar e para brincar, muitos dos pais dizem, não tenho tempo, meu filho, estou ocupado, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E a vida vai passando. Não sei se você já se percebeu, mas o tempo é uma moeda valiosíssima. E vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, se teu carro quebrar, certamente você pode recuperá-lo com o passar do tempo, você pode levantar recursos. Se você também tiver prejuízo financeiro, estiver faltando dinheiro, você pode adquirir seus bens financeiros depois, em outra situação. Ou se aquela roupa que você tanto gostava, ela se rasgou, acabou, você pode comprar uma outra roupa, assim também como os estudos. Mas em relação ao tempo, não tem como você recuperar e voltar atrás. Você que é pai sabe muito bem do que eu estou falando. Aqueles primeiros passos que você perdeu de ter a oportunidade de ver seus filhos dando, não tem como recuperar. O que você tem na memória, talvez seja o comentário de quem estava com ele, falando para você que seu filho deu os primeiros passos. Portanto, tempo, recuperar tempo é impossível. Voltar atrás, impossível ainda, é um desejo que muitas pessoas têm de recuperar o tempo. Ou então, quanto tempo você ainda tem de vida e de existência junto com o seu filho. Pensando nisso, é que não seria interessante você considerar o tempo que você tem gasto com o seu filho. Mesmo que você é uma pessoa ocupada, que tem muitos afazeres e muitas coisas a fazer, mas não seria interessante você considerar aqueles momentos únicos que você tem com o seu filho, que em resto é com o seu filho, você valorizar esse momento e torná-lo mágico e importantíssimo. Se você tem um adolescente, o que ele está precisando nesse momento é conversar. E não seria interessante, então, você promover conversas bem criativas com o seu filho, em vez de apenas fazer cobrança. Claro, ele está num período que vai se tornar adulto e ele precisa, de vez em quando, algumas correções e algumas cobranças do pai. Mas não seria interessante você considerar o tempo que você tem gasto com o seu filho. Tem sido mais cobrança ou tem sido reafirmação da identidade dele. Então seria interessante você considerar isso. Nesse canal tem um outro vídeo que vai estar falando sobre isso também. Falando sobre quanto tempo você gasta, a proporção de tempo que você gasta com o seu filho. Se a proporção é você gasta mais tempo conversando com ele e as conversas são de obrigações, são de cobranças, às vezes até de menosprezo com o seu filho, ou se esse tempo que você gasta com ele é um tempo de qualidade que você valoriza o seu filho. E aí eu quero chamar sua atenção para o tempo, ele não para. O tempo é uma moeda caríssima, única, mais valiosa do que tudo. E você pode estar jogando fora a grande oportunidade que você tem com seus filhos ainda em casa, de gastar tempo com eles ou investir tempo com eles, tempo de qualidade. Não seria a hora também de você considerar algumas coisas que você precisa desarraigar, deixar de lado, deixar de fazer para fazer aquilo que você realmente gosta ou quer fazer, ou quer aquilo que realmente importa para você. Talvez você não goste tanto, mas seja algo importante para você, para a saúde da sua família, para a sua saúde, o tempo que você investe com os seus filhos. E é interessante também que você está numa contagem regressiva. O tempo que o seu filho ainda está com você é curto. Um dia ele vai sair de casa. Por mais que você ainda o ame, queira, por mais que essa geração hoje ainda permaneça um bom tempo nas casas dos pais, mais um dia ele vai sair da sua casa e ele vai seguir a caminhada dele. Então o tempo que você tem está se esgotando. Está diminuindo a cada dia mais. Está numa contagem regressiva de 3, 2, 1. Talvez você esteja ainda no 3, tenha muito tempo ainda. Talvez esteja no 2 ou esteja no 1. Faltando pouco tempo para o seu filho sair de casa. E não está na hora então de você, esse tempo que talvez seja bem pouquinho ainda que você tenha com o seu filho, investir para que você tenha uma boa relação e quando ele sair de casa ele levar boas memórias a seu respeito. Claro, isso também não significa que você tem que se tornar subjugado às emoções dos seus filhos, que em outro vídeo do nosso canal também a gente fala sobre isso, sobre a questão de você não me ama mais. Eu sugiro você assistir esse vídeo. E considera quanto tempo você ainda tem com o seu filho. Você está numa contagem regressiva e é importantíssimo que você valorize aquilo que realmente vale para você. O seu tempo de qualidade com o seu filho. Um grande abraço para você e te vejo em outros vídeos. Oi, estou esperando você seguir o canal e deixar seu comentário aqui embaixo. Estou esperando. Eu estou esperando. Muito obrigado. Tchau, tchau.